Salve rapaziada do Youtube, mano, o Felipinho aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, a gente tá aqui em uma pegada de vídeo diferente Porque eu quero testar rapaziada aqui no meu celular, tá ligado? O KX Street, beleza? E eu vou tá mostrando pra vocês aqui o desempenho Lembrando pra vocês aí que o meu celular é um Samsung Galaxy M25 M25 é? É M25, Samsung Galaxy M23 na verdade, M25 Aí o mano, doidão aqui falando do meu celular errado pra vocês Mas rapaziada, comenta aí se vocês gostam desse estilo de vídeo aqui, tá? Tô tá testando aqui o desempenho do KX Street no meu M23 5G, beleza rapaziada? Ele tem um Snapdragon 750G e ele tem 6GB de memória RAM, mano Um processador 750, é um processador mais ou menos, beleza? É um processador mais ou menos Não é bonzinho pra jogar jogos, tá ligado? Não é tão bom ultimamente, não é tão bom pra jogar jogos Mas tá de boas, tá ligado? Ele roda ali um PUBG, roda ali um Free Fire, roda ali um bocado de coisa, tá ligado rapaziada? Tranquilamente aí no suave, no médio, ele roda Agora o KX Street, rapaziada, eu já percebi que ele tá bem mal otimizado Chegou muito mal otimizado Já vou falando pra vocês que tá com bug de textura Esse é o gráfico que eu tô aqui, ó Deixa eu tentar focar aqui Pera aí rapaziada, deixa eu tentar focar aqui A câmera Esse é o gráfico que eu tô, tá? Tá no 3 Beleza? Tá no 3 ali, ó Como vocês podem ver Aqui não tá focando muito Deixa eu tentar focar pra vocês Olha lá, ó Tá no 3, no 5, no 0 e no 1, tá? E aqui eu desliguei O desfoque de movimento A intensidade da fumaça Eu deixei baixa Beleza? E a gente vai testar assim, tá ligado? Eu vou tá testando aqui tudo no talo Bora testar tudo no talo, beleza? É rapaziada, eu quero falar pra vocês também que o jogo tá fechando No meu celular, tá ligado? O jogo tá fechando sozinho O jogo é muito lindo, rapaziada Muito lindo mesmo O gráfico no máximo Deixa eu tá andando aqui Eu vou tá testando lá em uma zona Em uma zona mais Excluída aqui da cidade, beleza? Onde tem muitos carros Muitas coisas assim Bora tá indo pra um lugar aqui longe Aqui, ó Vamos tá vindo aqui, ó Cadê? Deixa eu tá vindo aqui Vamos lá Aqui vai ser 910, mano Pior que vai custar muita moeda pra mim Deixa eu ver aqui um lugar mais perto Aqui, ó 400 400 já tá de boa Deixa eu tá vindo aqui, tá? A gente vai tá testando aí o desempenho Comenta aí, rapaziada Se vocês estão curtindo Estilo de vídeo assim, tá? Beleza? A gente vai tá testando aqui o desempenho Tá full no talo, tá, rapaziada? Tá full no talo Bora tá testando aqui full no talo Aumentar aqui um pouquinho o volume do jogo pra vocês Olha como o jogo é lindo, rapaziada Mano, o jogo é muito lindo, beleza? O jogo é muito lindo Vou entrar aqui na mata pra vocês verem, ó Infelizmente eu tô com o carro inicial ainda, tá, mano? Tô fazendo algumas corridas aí Tô tentando buscar um carro da hora Eita, o carro aqui patina, viu? O carro patinando aqui na terra, mano A gente tá em uma zona mais excluída do mapa, rapaziada A gente tá testando também A gente vai lá pro meio do mapa Mas tá no talo e tá rodando de boa Só que a gente tá excluído, né? Da zona da cidade Da onde tem que renderizar mais coisa E é mais pesado lá na cidade Aqui tá, mano, de boas, véi Aqui tá de boas, tá ligado? Tô tentando fazer um driftzão aqui O carro chega a dar um corte de giro, mano Infelizmente com a velocidade desse carro aqui Não vai ter como a gente fazer muita coisa, tá ligado? Não vai ter como dar aquele drift, etc Tá ligado? O que os caras fazem aí Mas, mano, o carro tá pegando 130 Eu tive que upar ele pra fazer algumas missões Deixa eu abaixar aqui mais Mas é assim que tá... Mano, tá rodando muito liso, mano Fora da zona de carro, velho Tá rodando muito liso, entendeu? Ó, eu tô fazendo alguns estragos aqui pra vocês verem também Tá rodando liso demais Deve tá aqui na casa de 30 FPS, tá ligado? Aqui, ó, chegando aqui Mas eu tô percebendo, rapaziada Que o jogo tá meio serrilhado O jogo tem muito bug ainda, tá ligado? Tipo, quando você tá muito veloz O carro fica entrando dentro da terra Meu jogo tá fechando toda hora Fica dando bug no mapa Dando bug de um bocado de coisa O jogo tá cheio de... De coisa, mano Bora tá testando agora lá na cidade Deixa eu ir pra uma zona... Onde o jogo vai tá mais pesado Que eu creio que lá o negócio vai ficar insano O celular não tá quente ainda Beleza, tá fundo, tá ali Não tá quente Snapdragon 750G Beleza, rapaziada? Vou tá vindo pra aqui, ó Cadê? Bora tá fazendo a corrida aqui Cadê? Corrida Vou puxar essa corrida aqui, ó Aí peguei a corrida Mano, já percebi que o jogo já deu uma lagada aqui Bora, tenta fazer essa corrida aqui Mano, já tá travando pra caramba Aqui tá em 20 FPS Tá 20 FPS mesmo Sem onda, véi 20 FPS 15 10 Aqui a gente tá também fazendo corrida Caramba, tive que voltar, ó Tá muito lag, véi Tá muito lag e ainda tá muito serrilhado o jogo Com os gráficos no talo Não era pra tá tão serrilhado assim, não Ê, ó o drift Caramba, agora eu fui bem, viu Só que eu bati, mano Se eu não bato, ia ficar perfeito Tem um cara na minha frente Deixa eu soltar o nitro aqui Bora nitrox Pega, 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 bora 160 por hora, mano Se não pegar esse cara aqui Bora Essa daqui eu acho que eu ganho, hein Eu tenho que ganhar as corridas pra ganhar o carro da mulher, mano Foi em primeiro lugar Ó, vocês viram que bugou ali, ó Já deu bug, mano Quase que eu fui pra dentro da terra Mas o jogo tá cheio de bug, rapaz Tem que otimizar muita coisa Eu tô testando aqui no exemplo do Dragon 750 E esse foi o desempenho, mano Rodando até que tranquilo Já tá quentão Já tá esquentando já, mano O negócio já dá pra Quase fritar um ovo aqui já Daqui a pouco vai dar pra assar carne Fazer um drift aqui Olha o lag, mano Olha a lerdeza Que é clicar num Você clica E tem um delay De tipo uns Três segundos Caramba Então esse foi o desempenho aí, rapaziada Ó, e o bug, ó Ó, chegou aqui Bugou Deixa eu tá acelerando aqui pra vocês Isso vai bugar Zona urbana Tá rodando tranquilo, mano Tá jogável Snapdragon 750 Tá jogável Se eu abaixar o gráfico aqui ainda Ainda dá pra jogar tranquilo Ó, mano Caramba Tô surpreso, mano Parece que os caras atualizaram o jogo Porque não tava assim não, véi Ó, aí, ó Ó, o bug, ó, o bug Caraca O jogo ficou invisível Quando você corre muito rápido Buga, véi Mas então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Comenta aí, tá ligado Qual é o celular de vocês Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve Tamo junto Valeu Valeu E fui Ui